Olá, eu sou a Rebeca, bem-vindos à Minha Cozinha. Se vocês assistiram qualquer vídeo do meu canal, vocês vão saber um pouquinho do que a Bimbi faz. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais, te dar um pouquinho mais de informação sobre o que esse robô de cozinha maravilhoso é capaz de fazer. A Bimbi substitui 22 aparelhos de cozinha, 22. Então, ela é tudo o que você precisa no balcão da sua cozinha. A Bimbi pesa, liquidifica, emulsifica, cozinha, cozinha a vapor, cozinha em métodos, sous vide e cozimento lento, fermenta, carameliza, mexe, pica, tritura, bate, mistura, mói e amassa. Por conta de ela ter tantas funções, você pode fazer de sorvete a bolo, de peixe a carne, de coquetails a sopas. Ela é muito versátil. Quando você compra a sua Bimbi, ela vem com tudo isso aqui. E eu vou mostrar para vocês o que serve cada coisa. Este é o copo e tem quatro lâminas aqui dentro, bem afiadas. Em sentido horário, ela vai triturar e vai picar. Em sentido anti-horário, como para fazer um risoto, ela só vai mexer. A cesta, ela vai dentro do copo e a gente pode usar para cozimento a vapor. Você pode ter um molho aqui ou água. E aqui você pode ter o arroz ou legumes ou frutas. Você decide. Essa é a espátula. Ela é bem flexível de silicone. E ela tem um gancho aqui que é para você retirar a cesta com segurança de dentro do copo que vai estar quente. Essa é a borboleta. E ela é usada para emulsificar. Ela é encaixada em cima da lâmina. E ela vai emulsificar. A velocidade máxima da borboleta é quatro. Essa é a tampa. E este é o copo de medida. O copo de medida fecha essa parte da tampa. Essa parte pode ser usada para quando você precisar adicionar algum ingrediente durante o cozimento. A tampa fecha assim. É só posicionar que a bimbi vai fechar automaticamente. Outra parte importante é a rede. Que é usada quando você está fazendo cozimento em alta temperatura. E ela previne que espirre algum óleo em você. E este aqui é o Varoma. Que também é usado para cozimento a vapor. Ela tem duas partes. Tem aqui. E tem aqui. Você pode usar o Varoma para cozinhar a vapor. Bolos, legumes, carne, peixe, frango. Você pode fazer até pães aqui dentro. É uma peça super útil e muito fácil de montar. É só colocar em cima da tampa. Agora nós vamos ver como é que funciona a interface da bimbi. Como é que nós conectamos essa maravilha. A minha tela está em inglês. Mas você tem a opção de mudar para português. Na tela, no ecrã. Nós temos os minutos. A temperatura. E a velocidade. Se você arrasta para o lado, você vai ter a balança, a massa, o turbo, o pré-lavagem, liquidificador, cozimento de ovos, chaleira, requentar, modo molhos, tipo bechamel, modo arroz. E se você carrega de novo para o lado, o modo fermentação, modo de cozimento lento e modo de cozimento sous vide. Se você arrastar para a direita, você pode buscar receitas aqui. Se você quiser fazer um frango. E procurar. Nós precisamos retirar o filtro. Podemos selecionar por categoria, ingrediente, dificuldade, tempo de preparo. E também podemos escolher a língua. O meu está no Reino Unido, mas nós podemos retirar. E podemos escolher português. Mostre 292 resultados. E aqui vai te dar as receitas. Que você pode ver os ingredientes e começar a cozinhar. A balança está embutida. Então, se você adiciona o frango ou a salsa ou qualquer ingrediente, ela automaticamente vai pesar. Você vai para o próximo passo. E a Bimbi vai te falar passo a passo o que você precisa fazer. Neste caso, 2 segundos. Velocidade 7. Que é somente para triturar a salsa. Vai pedir para você reservar. Adiciona 250 gramas de cebola. E vai triturar a 5 segundos. Velocidade 5. Os passos já estão embutidos. E as suas receitas. Você pode ter a sua coleção de receitas. Você pode ter a sua semana. O que você vai cozinhar na sua semana. E isso eu vou mostrar para vocês. A plataforma online chamada Cookidoo. Que está no aplicativo também. Vamos lá? Nós temos a Cookidoo. Que é uma plataforma online. Onde contém 60 mil receitas. Que você pode baixar o aplicativo no seu telefone. Ou no seu tablet. Ou no seu iPad. A Cookidoo está já embutida aqui na Thermomix. Mas, se você quer procurar receitas no sofá. Ou no carro. Ou em algum lugar que você esteja. Você vai poder acessar essas informações. Essas receitas. Você não precisa estar na frente da Bim Bim. Como exemplo. Eu vou colocar aqui leite creme. Mas, está com o filtro do Reino Unido. Eu retiro o filtro. E aparece a receita para mim. Eu gostei dessa receita. Eu vou adicionar para a minha semana. Eu vou cozinhar ela na sexta-feira que vem. E vou adicionar no meu carrinho de compras. Então, aqui eu tenho as minhas receitas. Que são as minhas coleções que eu quero tentar. Ou então, que eu já tentei e aprovei. Aqui nós temos a minha semana. O que eu vou cozinhar hoje. O que eu vou cozinhar amanhã. E assim por diante. E aqui eu tenho o meu carrinho de compras. Tem uma lista de ingredientes. E você pode acessar a lista por receitas. Você tem a opção de enviar essa lista para alguém que você queira. Ou você pode diretamente pedir no site do supermercado. No caso aqui tem o Tesco, o Asda, a Ocado e Amazon Fresh. E já te leva diretamente para o site do Tesco. Este planejamento semanal tem me ajudado muito aqui em casa. E eu tenho planejado todas as semanas aqui na BIMB. E eu gosto porque eu tenho economizado. Porque eu sei exatamente o que eu tenho na minha casa. O que eu não tenho e o que eu preciso. Então, eu posso ir comprar com foco no supermercado. Você está cansado de sempre comer a mesma coisa. E não saber, não ter controle da quantidade de açúcar, sal e qualquer coisa artificial que você está colocando dentro do seu próprio corpo. Com a Thermomix, você pode fazer comidas deliciosas, nutritivas, não ensalar de dedos. Então, não hesite em me contactar para uma demonstração. Obrigada por ter assistido esse vídeo. E nos vemos em breve. Até mais!